e a delegada de Iguaçu e Dima de Oliveira se despede da cidade nesta semana um novo delegado foi localizado para atender os municípios de Iguaçuí, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto e eu fui a delegacia ontem conversei com a delegada que fez um balanço da sua atuação durante dois anos e três meses tempo que ficou aí à frente da delegacia. Bom dia Andressa, pois é né, chega aqui o final aí de um trabalho né, a missão na qual foi encabida a mim para assumir a delegacia de Iguaçuí, não só Iguaçuí mas Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, enfim três delegacias aí e chega agora né, o fim de um ciclo aí, eu tô muito feliz, a equipe também, tô deixando uma equipe muito unida, com muito trabalho aí e essa semana aí eu vou finalizar as últimas coisas que tem e passar o posto aí para o novo delegado. Já se sabe assim, qual será o delegado de Iguaçuí, quem que vai, já vai ter um, assim que a senhora deixar o cargo, outra pessoa assuma? Sim, eu vou passar o posto para um delegado que tá saindo da Cadepol agora né, um delegado novo do Rio de Janeiro e é uma pessoa bastante competente e com certeza vai, vai continuar o trabalho que a gente já iniciou né, que a Polícia Civil de Iguaçuí iniciou e vai aí com certeza aí fazer um ótimo trabalho avalia né, da continuidade. Antes de começar a nossa retrospectiva, vamos falar do ano 2014, o que chamou muita atenção da comunidade, inclusive foi feito até um grupo especial, o GGM, foi realmente o número de homicídios, de criminalidade esse ano, como que a senhora avalia esses seis homicídios e doze tentativas na cidade, como é que você avalia essa situação? Então Andressa, a gente entrou o ano de 2014 com uma criminalidade sob controle, a gente tava fazendo um trabalho bom da Polícia Civil, Polícia Militar né, em conjunto aí com o Ministério Público e ocorreu de passar por uma turbulência né, a cidade aqui, aquele prende solta da justiça, então isso aí aumentou a criminalidade, os bandidos aí né, cresceram e realmente foi um momento muito difícil, muito crítico, que assustou a sociedade, as polícias né, tiveram muito trabalho, então a Polícia Civil ela teve aí que enfrentar muitas coisas, muita cobrança, então e teve infelizmente culminou nesses seis homicídios né, que praga a Suí é um número grande, depois aí com a união de esforços aí, no segundo semestre conseguimos colocar a cidade novamente sob controle em virtude da união que teve da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público e o apoio que a gente passou a ter do Judiciário, então muitos, muitos criminosos foram presos, todos aqueles que estavam impunes, que estavam aterrorizando a cidade, foram presos entendeu, todos os autores dos homicídios e das dozes tentativas foram presos, teve também muitas apreensões de menores no segundo semestre foram mais de 30 menores apreendidos, então teve, a gente colocou a cidade novamente no controle e continuou aí o trabalho né, do combate ao tráfico, foi assim um período turbulento, crítico, mas agora tá, tô deixando a cidade né, sob controle. Um número que chamou a atenção, você acabou de citar essa questão dos menores, mais de 30 menores apreendidos, número alto e muita coisa relacionada à droga, furtos e receptações, esse combate à receptação ficou muito claro aí esse ano. Sim, devido ao aumento dos furtos que estavam ocorrendo aqui em Guaçuí, muitas casas estavam sendo invadidas até, até durante o dia mesmo, e em decorrência disso a receptação aumentou, porque o que alimenta o furto é a receptação, porque o usuário vai lá, geralmente o usuário vai, furto sabe que vai vender pra alguém, então a Polícia Civil intensificou esse combate à receptação e muitos receptadores foram presos porque, para poder diminuir os furtos e houve, né, uma significativa redução nos furtos. Essa questão da receptação, a gente tem que deixar sempre claro que é muito parecido com o crime de furto, né? Não, a receptação a pena é a mesma do crime de furto, então imagina que o crime é diferente porque um furta e o outro vai comprar, então a gravidade, eu acredito que a receptação seja mais grave ainda do que o furto, porque quem vai furtar são aqueles usuários, são aquelas pessoas que sabem que vão vender pra alguém, então se a pessoa vai comprar sabendo que um produto é proveniente de furto, de crime, então eu acho que é grave e precisa ser combatido. Uma coisa importante a gente destacar, são dois anos e três meses aqui à frente de Divino, São Lourenço, Doros do Rio Preto e Guaçuí, as constantes operações, né, delegada Dilma, muitas foram essas operações nesse tempo? Sim, desde que assumi a delegacia, várias operações foram realizadas, dentre elas, né, a avalanche, que ocorreu no início desse ano, que foram presos e patores traficantes, muitas armas, drogas, ano passado foi a faxina, né, que foi uma grande operação também, então a gente sempre tá realizando as operações, no combate ao tráfico, ao porte legal de arma de fogo, isso aí consequentemente diminui os demais crimes, né, então a Polícia Civil, nesses dois anos e três meses, tentamos aí ser o máximo de atuante nessa área e espero que a gente tenha feito, né, um bom trabalho, a gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria, porque infelizmente temos estruturas, não temos estrutura pra isso, é, é, a prova disso é que a delegacia nova está, né, a delegacia antiga está em construção e a gente tá funcionando em um prédio provisório, que muitas críticas foram feitas, então infelizmente a gente não tem muito aí, muita base pra fazer um bom trabalho, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. E antes de a gente encerrar, tem um dado muito importante, é, que recentemente foi levantado, a questão de crimes sexuais, 2013 foram 11 casos e esse ano que é muito, 2014 apenas dois casos, é uma representação importante também, pra estatística. É, no ano de 2013 foram 11 inquéritos policiais instaurados, não, 11 casos registrados. Dentre esses procedimentos, 10 pessoas foram presas, apenas um que não foi preso porque está foragido. E este ano foram registrados dois casos, né, e os dois também estão presos. Então, eu acho que, acredito que seja em decorrência dessa atuação que a gente fez em 2013, em combate aos crimes sexuais, que houve essa redução agora em 2014. Recentemente, o que chamou muita atenção da comunidade, né, tem menos de um mês que aconteceu, foi o arrastão, né, dois homens de moto, armados, fizeram vários assaltos em São Pedro de Rádio. Essa situação, como é que está hoje, essa investigação? Ah, esse fato que ocorreu, né, do dia 13 do mês de novembro, que foi o arrastão em São Pedro de Rádio, vários comércios, né, foram furtados. E esses indivíduos já foram, assim, está em investigação e acredita-se que esses autores são de Minas Gerais, porque São Pedro de Rádio, há uma divisa ali com o Espero Feliz, né, com o estado de Minas. Então, está sobre a investigação e alguns suspeitos já estão sendo identificados e, em breve, o inquérito será concluído com a prisão dos dois autores. Bom, pra gente encerrar, delegada, quero deixar o meu agradecimento aí, eu sempre divulgando pra comunidade tudo que acontece, acho que é importante, a comunidade quer saber o que está passando, realmente foi o momento de turbulência, depois veio a tranquilidade. Queria te agradecer aí publicamente por essa sempre atenção aí com a imprensa na cidade e te desejar, claro, sorte, você que está indo pra delegacia especial de atendimento à mulher, né, uma delegacia super importante, a gente sabe que muitos casos de Maria da Penha, você também esteve à frente aqui na cidade e com certeza sucesso nessa nova empreitada. Obrigada, Andressa, queria agradecer também a atenção, a parceria que a gente criou nesse período todo que eu estive aqui, sempre levando o conhecimento da sociedade, o trabalho realizado pela Polícia Civil e agora estarei de frente da DEAN, de Cachoeiro e também sempre estarei à disposição, né, e quero agradecer também a Sociedade Bussuí, que me acolheu também, a minha equipe, né, que é sensacional, que não tenho nada a reclamar e dizer que alguns que não gostaram, né, que reclamam, que a gente tentou fazer o máximo, né, a gente não vai agradar todo mundo, mas eu tenho consciência tranquila de que fiz o meu trabalho, muitas vezes saí da delegacia dez horas da noite, meia, meia-noite, várias, né, foram as situações, mas que deixo aí, saio tranquila, com a consciência tranquila de que fiz um bom trabalho. A gente ouviu a entrevista da delegada Edma de Oliveira, né, ela tá se despedindo da cidade, deve ficar aí até amanhã, então vou repetir aí, boa sorte, doutora Edilma, tenho certeza aí que fez realmente um ótimo trabalho na cidade, sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí